Eu sou o Joel, sou viciado em radiomodelismo há uma data de anos, vim aos Açores conhecer a pista aqui desta malta maravilhosa, tenho-me divertido para Caraças e espero continuar-me a divertir até ao final da prova e que vença o melhor e usufruam do radiomodelismo, que é só vir a contar-se, é maravilhoso. Música 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 Música